O segredo para manifestar riqueza e o que mais você quiser, por Lois Hay Você é o que pensa. Já deve ter ouvido esta frase. Se analisar detalhadamente, vai perceber que essa é uma grande verdade. Tudo o que acontece em sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, o meio onde vive, tudo isso foi materializado por você, através dos seus pensamentos. Como está sua saúde? Como estão os seus relacionamentos? E o seu trabalho? Sua vida financeira? Você está criando tudo isso a todo momento, porque você é exatamente o que pensa a todo momento. Se você não está feliz com o que vivencia hoje, está na hora de mudar. Acredite, você tem o poder de mudar tudo o que desejar através do seu pensamento. Tudo o que você pensa, fala ou sente, influencia consideravelmente em seus resultados. A escritora Lois Hay ensina como você pode receber tudo o que deseja do universo, apenas usando o poder dos seus pensamentos. Ela aplicou esse poder em sua vida e se curou de um câncer no útero. O poder de sua mente pode ser utilizado para tudo o que desejar. Saúde, relacionamentos, trabalho, família. Existem várias técnicas para se conseguir tudo o que deseja e Lois nos deixou algumas dessas técnicas. Vou compartilhar uma com você agora. Temos o conhecimento de que emitimos, através do nosso corpo físico e espiritual, pura energia cósmica. Tudo o que emitimos através desta energia chega ao centro do universo e este nos responde. Se você está emitindo energias positivas, receberá respostas positivas. Se está emitindo energias negativas, o universo receberá essas energias e as responderá de forma correspondente. Analise como têm sido os seus pensamentos e os sentimentos correspondentes. São positivos ou negativos? Muitas vezes nem percebemos, mas a tendência da maioria das pessoas é sempre focar nas coisas negativas e essas energias se expandem. Se você vive reclamando de algo, se está triste, angustiado, preocupado, perceba que tudo ao seu redor responde com a mesma energia que você está emitindo. E o universo responde às suas vibrações, enviando mais motivos para continuar com esses pensamentos e sentimentos. Olhe ao seu redor e saberá quais os tipos de vibrações está emitindo. O universo entende que o que você está emanando, você está pedindo mais. Como você pode ter desejos de prosperidade financeira, querer receber essa materialização, se o universo recebe suas vibrações de escassez, de pobreza e tristeza? Você é pura energia. Sua energia é a forma de comunicação direta com o centro do universo. Mudando a sua energia, a sua vibração, consequentemente, mudará o que você vai receber materializado. Agora, vamos conhecer uma das técnicas ensinadas por Lois Hay para fazer com que a sua vibração esteja em sintonia com os seus desejos e com o universo. Primeiro, treine o seu pensamento. Mantenha-se atento aos seus pensamentos. Vigie constantemente. Que tipo de pensamentos você alimenta no seu dia a dia? Para que você possa alcançar os seus objetivos e concretizar seus sonhos, tenha pensamentos condizentes com o que você deseja. Seja muito positivo e acredite que já conseguiu alcançar. Utilize afirmações positivas que o ajudarão a sentir-se com mais tranquilidade, paz interior e sensação de bem-estar. As frases positivas começarão a aumentar a frequência de sua vibração. E aos poucos, as nuvens de negatividades vão se afastando de você. Isso atrairá o que chamamos de boa sorte. Essa prática exigirá um pouco de persistência, pois você estará mudando a forma como pensa há anos e, constantemente, se perceberá com alguns pensamentos negativos. Quando perceber, simplesmente cancele esse pensamento negativo e troque por uma afirmação positiva contrária. Você pode começar com frases que elevem sua autoestima e autoconfiança, mesmo que não acredite no que está dizendo. É muito importante manter a constância dessas afirmações. O seu subconsciente não sabe o que é real do que é imaginário, então simplesmente faça afirmações como Eu sou importante Eu sou feliz Tudo flui maravilhosamente em minha vida Tudo o que eu quero, eu consigo Minha vida é maravilhosa Eu sou cercado por pessoas que me amam e eu as amo também Você pode, inclusive, fazer essas afirmações em frente a um espelho. Isso ajuda muito a elevar sua autoestima Repita suas afirmações diariamente Isso ajudará a ter uma melhor visão do mundo ao seu redor Sinta-se bem emocionalmente Sinta-se feliz E acredite que essas afirmações têm o poder de curar os seus sentimentos Em pouco tempo, você se tornará uma pessoa totalmente diferente Pois estará numa frequência de amor incondicional O universo vai receber sua vibração E tudo o que você desejar Será uma questão de pouco tempo para se manifestar Aproveite sua nova vida e seja muito feliz Você merece o melhor Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você A gente preparou esse vídeo com muito carinho E tenho certeza que ele te ajudou Espero realmente que contribua mais ainda com você Agora, se você quer realmente resultados efetivos Resultados práticos na sua vida financeira Você sabe que é preciso você ter uma mentalidade de prosperidade Por isso, te convido a conhecer a nossa reprogramação Destrave sua prosperidade Que é a forma simples, rápida e praticamente automática De você programar sua mente para prosperar Para que nunca mais falte dinheiro para você O link para conhecer está aqui na descrição do vídeo